A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olhe em volta e seja aprendiz Vai se surpreender Um mundo encantado, tão nobre e feliz Logo vai descobrir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.